Agora vai, agora vai, raiva! Nossa, ele vai explodir esse maluco! E aí, aqui é o Ian do canal Geek Zeme e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mob Cycle 100. Hoje a gente vai reagir ao episódio 12 da segunda temporada, o penúltimo episódio da temporada, mano. E eu já tô prevendo altas treta boa, mano. O Mob vai enfrentar aquele cara do guarda-chuva, né, que apareceu na cena pós-credits. Enquanto isso, você vai estar deixando o like aí no vídeo que vai me ajudar muito mesmo, então deixa o like aí. E também se inscreve no canal pra não perder todos os próximos vídeos. Eu vou trazer react de todos os episódios da terceira temporada de Mob Cycle. E pra você que tá ansioso, todos os próximos vídeos de Mob Cycle já estão liberados pra membro. React da segunda opening, da segunda ending, react do episódio final, do OVA. Então clica aí no botão Seja Membro ou vai no primeiro link da descrição. Tem vários outros benefícios bem da hora, você vai curtir demais. E agora, bora pro react! A batalha pela reabilitação social. Amizade. Vai logo pra casa, garoto. Não quero que você se machuque. Pode levar esse cara de volta com você, se quiser. Era para ser um refém, mas eu me sinto meio mal, sabe? Oh, é o primeiro-ministro. Ah. Você é o primeiro-ministro? Eu, eu posso ir agora? Sim, por favor. Oxe, Maria. Oh, caramba. Acabei de falar com o primeiro-ministro. Esses maluques são todos doidos, mano. Sem saber quem ele era. Bom, eu não assisto muito TV, sabe? Entendo. Então, o público acha que nós somos malvados. Mas vocês são malvados. Olha o que fizeram com a cidade. Tudo bem, tudo bem. O presidente disse que a maioria das pessoas já tinha sido evacuada. Presidente? Sim, a pessoa que me contratou. Ele me resgatou daquele buraco negro em que tinha se transformado a minha vida. Ó, vai ter um flashback, hein? Ah, tá jogando Bomberman, mano. Que da hora. Tá sujo aqui. Por que vive isolado há 15 anos? Diga, quem é você? O meu nome é Toitiro Suzuki. A sua mãe pediu para eu vir aqui ajudar você. Mais um psicólogo. Só quero que saiba que quanto mais perto chegar, mais vai se machucar. Afinal, eu não sou normal. Eu fiquei sabendo que você é paranormal. Eu entendo muito bem o que deve estar sentindo. Não, não, não tá. Vai embora. Ir embora por quê? Por que você não me diz como está se sentindo? Não, não, por favor. Não fale mais nada. Por favor, eu imploro. Pare, não me incomode mais. Deve ser bem difícil, né? Não fazer amigos porque as pessoas acham seus poderes desagradáveis. Pare, não finja que eu sinto. Vai embora. Eu já disse pra você ir embora. Nossa, velho. Você deve ter ser uma mudada e não deve ter um lugar na sociedade. Saia daqui! Saia daqui! Eu também sou um paranormal. Venha comigo, Serizawa. Caramba, que cena louca. Sempre que saiu do meu quarto. Que da hora. Está chovendo lá fora. E este guarda-chuva é pra você. Imagina que quando está só ele, você está no seu quarto. Não se preocupe. Você vai ficar bem estando ao meu lado. Nossa, mano. Ele usando o guarda-chuva até hoje é muito simbólico. Pô, a moda é muito da hora. Você sabe que é muito da hora. Mas que história estranha. Até eu consigo ver que essa é uma história estranha. A vontade de assistir tudo de novo. Está basicamente sendo usado. Como é? O Shigeo acabou de falar isso mesmo. Que horrível. Mas que coisa horrível de se dizer. Você que é horrível. Se é isso que ia fazer, devia ter continuado recluso. Não consegue imaginar o rosto das pessoas impactadas? O presidente disse que sacrifícios seriam inevitáveis para possibilitar a dominação do mundo. E você acredita nisso? E aí? Será que você pode ir embora agora? Senhor Sirizawa, o senhor escolheu a pessoa errada para seguir. Eita, tomou uma guarda-chuvada insana. Está tudo bem? O guarda-chuva. Pois é, ele está conseguindo armazenar muito poder. Eu só consigo relaxar debaixo desse guarda-chuva. Se a gente conseguisse pegar o guarda-chuva, ele vai perder suas forças. O mob está poucas ideias, mano. Ele só vai. O que foi isso? Nossa! É com o mob... Olha a evolução do mob, mano. Isso é muita doideira. Ele mentiu, tá ligado? Fingiu uma coisa. Esse presidente está usando o cara, né, mano? Esse seu presidente não deu paz para você em nenhum momento. Ele deu uma ideia de que você não pode viver sozinho. Ele te prendeu à organização. Você é um psicólogo, é? Não vai se reintegrar à sua cidade assim. Nesse ritmo que está indo, logo você não terá mais volta. Como se um garoto que ainda tem um futuro todo pela frente soubesse o que eu sinto? Então me diga. Diga o que é que eu tenho que fazer, hein? Ninguém entende esse poder que nasceu comigo. Todas as pessoas acham que eu sou muito estranho. Eu perco o controle e causo problemas para as pessoas. As pessoas me desprezam. Eu perco o controle outra vez. Já fiz até a minha mãe sair voando. Eu não tinha a menor ideia de quando podia perder o controle. Não conseguia nem falar com ninguém. Eu só... Eu não sei. Eu só queria... Ter um amigo. Olha. Aqui eu tenho alguns amigos. Eles são paranormais como eu. Tô curtindo, mano. Eles não são seus amigos. Afinal de contas, eu tenho amigos. Por isso eu sei. Eles não são seus amigos. Vé, tá muito foda. Caraca. Olha, o nível do poder desse cara, mano. Isso não tem nada a ver com confiança. O mob tá chegando a 100%. Você só tá sendo usado. Não é verdade. O presidente é meu amigo. Me deu um motivo pra viver. Mas ele não te vê como uma pessoa. Como uma pessoa? Você disse que não queria machucar ninguém. Você é como eu. Eu sei que percebeu que você tá errado. Cala a boca! Vixe, vai chegar. Vai chegar. Então, eu, você, seu amigo, o que é que eu acabei atirando. Nossa, mano. Seguiu! Eu fiz isso sem querer. O que? O que que tá acontecendo? Eu fiz isso sem querer. É isso mesmo? Você está sugando toda a minha energia? Eu posso sentir o que você tá passando. Nossa, que... Tá, é colegibilidade de foda, mano. Ele transformou em poder para você mesmo? Ele sugou tudo. Eu vou te devolver agora, senhor Cerezao. Tá, é. O que é isso? O que é isso? Ele compartilhou com ele. Nossa, mano! Ele tava 100% com o sentimento de amizade? O que foi isso? Você viu muito bem que eles não vão te ajudar em nada. Que da hora, irmão. Você é meu filho. Eu vou lhe contar uma coisa. O projeto de aplicar estresse a humanos normais e despertar qualquer poder paranormal que tenham. Aquilo foi um fracasso. Mesmo que despertassem alguns poderes, em geral, só conseguiam produzir fenômenos insignificantes. Então, os poderes deles... Você chama eles de fenômenos insignificantes? Claro que sim, pois o poder que eles conseguem usufruir agora é apenas o meu próprio poder. Eu sou capaz de compartilhar o meu poder com os outros e, ao mesmo tempo, sou capaz de absorver os poderes de outras pessoas como se fossem meus. Esta é a minha vida. Vira a carta na manga. Olha, é quase um all for one, né? Do Boku no Hero. Você deu seu poder para 600 soldados? Este poder é só uma fração da energia que eu tinha acumulado. Mas isso não torna esse poder menos vital. Eu vou pegar de volta a energia dos que perderem. Esse cara vai ter muito poder, mano. Vai ficar muito forte. Eu não sei como que vão parar ele, não. Eu finalmente entendi. Meu pai não é humano. Ele é um monstro feito de energia. Agora eu vou te ensinar uma coisa, show. Um só e somente um ser absoluto pode ser o verdadeiro protagonista desse mundo. Ser absoluto? Ele vai matar o filho? Não, não vai, né? Chegou o modo. Você é! Ah, que legal. Eu fico pensando como que vai ser a ameaça da terceira temporada. Ah, ele cancela habilidade. porque meu irmão também tinha medo de mim. Esse cara mudou. Você faz parecer que entende o que se passa na nossa família. O senhor Serizawa me disse que o seu filho estava tentando impedir você. Que o seu filho tinha apanhado tanto que não conseguia mais assistir e desceu daqui. Ele se sentiu tão patético por não poder interferir que quis sumir. Então quer dizer que o Serizawa perdeu? Maldito! Deve ter baixado a guarda. Não foi isso. Ganhar e perder. Não é só isso que existe em relacionamentos com as pessoas. Foi o presidente que me tirou daquele quarto. Sou grato a ele. Mas por quê? Por que eu preciso machucar as pessoas? Fiquei com medo de pensar e por isso estou fugindo. Mas na verdade eu nunca tive prazer nenhum que viesse de fazer alguém chorar. Você me fez perceber isso. Obrigado. Parece que o lixo nunca será nada além de lixo. Esse maluque é muito vacilão, né? Eu não estava mesmo contando com ninguém. E o mob e os outros custam nojutsu. Mas outras pessoas não fazem sentido algum. Porque eu tenho ciência que estou completamente sozinho. Isso não é verdade. Sabe por quê? Todo mundo cresce porque se encontra com outras pessoas. As pessoas precisam de pessoas. Algum dia você vai precisar dos outros. E quando essa hora chegar você vai se arrepender. Legal o tanto de personagem que já apareceu, mano. Da hora. Vai ser o meu ombro amigo nesta hora? Tente convencer outros fracotes disso. Tente. Aí, irmão do Ritsu. Ele pode dar sua energia pra outras pessoas e rouba a energia dos outros. Além disso, ele tem uma quantidade insana de poder. Enquanto isso, eu não consigo nem me mover. Isso vai te ajudar a se mexer. O quê? Ele compartilhou também. Caraca! Vai! Vai começar a treta, hein? Eita, chutou o Covinhas. Nossa! A bica nele! Caraca, mano. Esmaiou o Covinhas. Eu nunca tinha visto meu irmão expressar tanto a sua opinião antes na vida. Pareceu que foi bem doloroso pra mim. Ele não é muito o tipo que gosta de lutar, não é? O que você acha disso? Fala aí, Reagan. A princípio, o mob não parece muito confiável, mas não dá pra negar que é forte. Ele tem uma telecinese insana, não é? Você quer saber? Essa é só uma das qualidades dele. O que torna ele mesmo incrível é a habilidade de saber o que os outros estão sentindo. E isso é muito mais importante que qualquer coisa. Enquanto os sentimentos do mob estiverem presentes na hora da batalha... O Covinhas. Covinhas? O que é que foi, Covinhas? Você tá bem? Cadê o mob? Ah, sei lá. As coisas estão bem complicadas. O inimigo queria matar o Shigeo sem piedade. Quatro olhos. Tem um tempinho? Tá. Você quer conversar, é? Você disse que laços com outras pessoas não têm sentido. Isso não é verdade. Ninguém pode ter tudo. E esse mundo é composto de pessoas ajudadas. Eu tinha certeza, vocês são um tédio mesmo. Aqueles que obtiveram poderes paranormais, mesmo dentre aqueles abençoados com este dom, os meus poderes superam todos. Quando eu percebi isso, me pareceu que... esse mundo poderia caber bem na palma da minha mão. Foi na época que entrei no ginásio. Tinha a mesma idade que vocês dois. Mas com a sua forma de pensar, o progresso todo para aqui. E você acabará com uma vida chata e monótona, assim como os impotentes. Mentira. O único que parou no tempo foi você, na época da escola. Tem muito mais pessoas únicas nesse mundo. Muito mais do que você pensa. E várias formas de pensar. Ninguém devia colocar uma nota no que os outros estão precisando. Nossa, esses flashbacks, mano. Que da hora. Foi bem encaixada. Eu não preciso viver dependendo dos outros para as minhas deficiências. Porque eu tenho a habilidade de roubar e saiba governar. Saiba que o meu grande objetivo de vida é deixar uma grande cicatriz marcada neste mundo. Que da hora. Muito foda. Não se preocupa comigo. Só acaba com ele. Meu filho. Eu pensei que vai acabar com um gancho insano da luta, mano. do mundo que eu dominasse. Mas pelo visto, você virou um grande fracasso. Que? Está evitado por causa do show? Mas é mesmo uma criança. Cala essa boca. Não, isso é interessante. Me mostre tudo o que tem. Nossa, tomou um socão, velho. Parece que ele está 100%, mas... Ele está diferente. Parece que ele encontrou ele melhor. Ele fica exalando o poder. O cabelo muda também. Que nem quando ele ficava 100%. Nossa, olha a cara dele, mano. Um sermão, mesmo sendo tão fraco. Só pode ser brincadeira. Não se mexa. Foguei, Gui. Cuidado que a arma está carregada. Está jogando, Sakurai. Isso pra mim não é uma ameaça, está ouvindo? Estre. Fica tranquilo, mob. Puta merda, não adianta nada. Não sinto nenhum poder vindo de você. Seria melhor se ficasse fora disso. Parece que você ainda não entende o quão poderoso eu sou. Mob, você está vivo. Fala comigo. Não sei o que eu estava pensando quando eu deixei você ir sozinho. Acho que minha habilidade de pensar nas coisas foi impactada pelas coisas não naturais à minha volta. Certeza que eu fracassei como mestre. Você fez bem. Eu vou te pagar um bolinho de polvo na volta. Você é mestre? Jura mesmo não conseguindo ver os meus poderes? Então, quer dizer que você também é alguém que vive enganando as pessoas? Que ironia. Olha. Se me perguntasse, eu diria que só pode ver poderes que não podem ser vistos. O que faz de você o fracassado aqui. Caramba, eu não tinha reparado no contraste dos dois. Os poderes que as pessoas podem ter não são só paranormais. Porque pensando rápido e de cabeça, eu consigo pensar em umas quatro formas de acabar com você. Ah, é? Então eu devia tentar. Não, não. Eu não estou a fim, não. Mas olha, eu tenho um pedido a fazer para você. Deixa eu me aliar a você. E que eu venho com isso? Seria muito fácil persuadir meu discípulo inconsciente aí, assim como todos lá fora. Isso seria um bom motivo, não? Também quero ouvir sobre esses métodos de me derrotar. Se você tiver algum, é claro. Eu vou te falar sobre alguns poderes além dos paranormais que você não conhece. O primeiro poder é um poder contra o qual paranormais deveriam ter muita cautela. Que é... Força pronta, idiota! Nossa! Entendi como vocês são mestre e discípulo. Mas que combinação, idiota. Não, não, não. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu desisto, eu desisto. Eu faço o que você quiser, eu faço o que você pedir. Pensando que você me interromperia tanto assim. Não, não, não. Peraí, 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 peraí. Vamos conversar, calma. Para! Eita! Corrgulho bonito, mano. A habilidade dele. Ó, eu já não vou acreditar numa morte do Origen de novo não, mano. Espera que não tenha acontecido nada com ele. Esquivou? Que da hora, ele defendeu o Origen. Eu cheguei na hora. Eu tentei encarar o senhor com coragem uma vez, presidente. Senhor Izawa, vejo que me traiu completamente. Neste caso, você também... Já chega. Não fala mais nada. Eita! Agora vai, agora vai. Raiva! Nossa, ele vai explodir esse maluco. Não tava explicando isso. Eu dei uma emocionada aqui, mano. Porque tem... Eita! Vai acabar o episódio, mano. Em algum momento vai acabar. E o próximo vai ser insano. Pegue meu mestre e os outros e saia daqui. Muito legal o efeito de ficar ao redor dele. Cara, não sei o nome do líder da garras. Já falou, mas eu esqueci. Total. Mas o efeito fica... Do lado dele, parece aqueles circuitos. Como que ele ouviu? Vou resetar. Olha isso, mano. Tá tudo destruído. Cidade inteira. Desapareça. 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 Olha, você está bem entusiasmado. Liberação de 10%? Ah, ele vai liberar só 10%. Você é fraco. Fraco demais. Só estou usando 10% da minha força. Ele é muito forte. Ele tem muito cara de Elfro, mano. Ele tem cara de chefão de história, tá ligado? Norman Oz, mano. All for one. Agora eu entendo. Então era exatamente isso que você queria. Agora você é capaz de acertar você com tudo. Meus poderes. E a minha raiva. Caraca, mano. O céu está todo vermelho e acabou. Mano. Nossa Senhora. Muito foda. Velho, o Mob Cycle é incrível. Eu curti muito. Não esquece de comentar o que vocês acharam do vídeo. E agora é só fritar com o último episódio, mano. Lembrando que já está liberado para os membros. Então se você é membro, já vai na playlist aí e frita com o último episódio. E se não for, considere se tornar membro aí clicando no botão Seja Membro ou indo no primeiro link da descrição. Tamo junto e falou. Tchau, tchau.